Nesse fim de semana teve Corrida pela Vida e apesar da causa nobre do evento, muita gente acabou é frustrada. O Parque da Prainha em Vila Velha foi o palco da chegada da Corrida pela Vida. Amantes do esporte e atletas de alto nível largaram da praia de Itaparica para vencer o percurso de 9 km e 600 metros. E o primeiro a chegar foi Marcos Nery de Guarapari com um tempo de 30 minutos. Foi uma prova que eu não estava imaginando que eu ia ganhar em primeiro lugar não, mas quando chegou no quilômetro quadro, aí eu senti que dava para ganhar em primeiro, aí puxei forte, graças a Deus fui o vencedor dessa competição. A prova não teve premiação em dinheiro para os vencedores, mas o que revoltou boa parte dos participantes foi o preço da inscrição, 35 reais. Muita gente boa deixou de participar, outros correram, mas protestaram. 35 reais não é todo mundo que tem patrocínio e condições de pagar. Em vez de pagar em valor, em espécie, em dinheiro, fosse pelo menos um quilo de alimentos, não pereci, fláudas descartáveis, lata de leite. Mesmo sem receber um tostão pela vitória, Marcos está sonhando com dias melhores. Estou representando bem o estado do Espírito Santo e Guarapari. E agora estou com umas falas de patrocínio aí, eu acho que agora vai dar certo sim, com certeza. E agora vai dar certo sim, com certeza.